Olá amigos da rádio Cancioneiro Caixara, aqui fala o jornalista Ivan Galvão. Meus amigos e minhas amigas, temos acompanhado com bastante atenção os acontecimentos no Brasil desses últimos dias. Pessoas bloqueando rua, estradas, se manifestando em frente a quartéis. Pessoas sendo impedidas de socorrer doentes, aconteceu um fato lamentável de um pai que não foi impedido de levar o seu filho ao hospital, correndo o risco de ficar cego e as pessoas de forma bastante violenta impediram a sua passagem. É uma coisa criminosa, uma falta de compaixão. Tudo isso nós temos observado nesses últimos tempos no Brasil. É claro que se nós formos fazer uma análise aqui, do ponto de vista dialético, nós vamos encontrar os responsáveis. Pessoas, autoridades com as suas ancas largas e gelatinosas, que dão declarações que nada contribui para o arrefecimento desse tipo das tensões, generais que se apequenam diante de problemas tão graves, tentando dar golpe. Enfim, essas coisas nós estamos acompanhando atentamente. Há tempos atrás nós fizemos um artigo, ainda no ano 2015, sobre o ovo da serpente. E esse ovo, ele já nasceu, a serpente já nasceu, já apareceu e enfim, já foi chocado. E agora está aí um problema seríssimo, um presidente da república que se ausenta, que se apequena também, que não tem nenhuma condição de ocupar um cargo de mandatário da nação. Não se sabe exatamente quais são as suas ideias, não desenvolveu nenhum projeto e consegue inflamar o país para manter o seu projeto de poder, a sua ânsia de poder e se livrar da prisão, ele e seus filhos, evidentemente. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, é uma figura extremamente conhecida aqui na região de Mogi das Cruzes, por ser um político, operador, agora que não tem medidas e nem um pouco de escrupulos para se meter em falcatruas. Apresentou um pedido no Superior Tribunal Eleitoral, evidentemente sem nenhuma consistência jurídica ou sem nenhuma prova e Alexandre de Moraes, o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma resposta cabal. É isso aí, meus amigos, lamentável que seja assim, tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos um presidente democrata que respeitasse as instituições e que tivesse amor à democracia e amor até mesmo ao seu país. Fiquemos por aqui, meus amigos. Um forte e carinhoso abraço a todos. Uma excelente semana da Ágora Paulistana. Falou Ivan Galvão, Pedra 90, para os ouvintes da Rádio Cancioneiro Caixara.